Den Solar Vest 5.681, na sua opinião, qual foi o cancelamento mais idiota que teve? O cancelamento da Jun Lee com certeza foi um dos mais idiotas desse ano. Tigre da Tasmane Studios, o que você acha da quarta temporada de Wakfu? Não vi. Mr. Alastor, tenho apenas uma pergunta pra você. O que é pior, conteúdo infantil demais ou conteúdo pesado demais? Eu acredito que pesado demais, porque isso fere o psicológico e o emocional. Principalmente se você não está tão acostumado com esse tipo de conteúdo. Ultra verdadeiro, por que o jogo Doom rola em praticamente qualquer aparelho? Porque eu acho que ele é constantemente adaptado pra qualquer aparelho. Juliano Garcia, 7500. Mano, por que a DC e a Marvel não contratam mais escritores desenhistas tão bons como antes e ficam só contratando esses escritores lacradores de hoje em dia? Porque eles querem tentar agradar um público que não consome quadrinhos. Qual foi o melhor filme de animação que você achou de Dragon Ball? E qual é o pior também na sua opinião? O melhor é aquele filme lá do Broly, lá do Dragon Ball Super. Já um dos piores, na minha opinião, é aquele do Homem Mais Forte, que é meio sem graça. Qual foi a série ou anime de filme que você ficou com mais vergonha ali a gente ter assistido junto com a sua família? Esse Turma da Mônica, do Globoplay, que traz o pessoal lá, mais velho, que simplesmente foi insuportável de assistir. Tigre da Tasmânia, o que você acha do Cérebro Espacial? Houve um tempo que eu gostava bastante do conteúdo dele, inclusive eu era inscrito, mas depois eu fiquei meio desiludido, porque o conteúdo não me chamava mais atenção e depois ele revelou o seu lado mais militante de esquerda e meio estúpido. Gaik Telles, 3.801, e o Felipe José, 3.287, perguntado. Penúltimo? Tá falando nos sentidos penúltimo do ano ou vai literalmente acabar? Como assim penúltimo? Penúltimo respondendo os inscritos do ano. Tigre da Tasmânia, estúdio. O que você acha do Miles Morales? Eu gostava mais quando ele não era uma rei skin do Peter, ou seja, bem lá no comecinho. The Insular Wrestling, com 1681. Por que os jogos infantis são tão odiados? Porque, em geral, eles não trazem conteúdo, nem uma história tão complexa que interesse os outros. Supremo, 10 mil. Cara, eu acabei de completar 20 anos e tô me sentindo meio estranho com isso tudo. Você também ficou assim? Sim, eu fiquei muito estranho, porque você se torna um adulto, tem que decidir o seu futuro, tem que resolver várias coisas. É, eu me senti muito estranho. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like. Dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o like. Caso gostem dos meus vídeos. Então, se você vai, digo tchau.